Após nos acertar com nenhum técnico brasileiro para essa temporada de 2022, a diretoria do Goiás vê um treinador estrangeiro ou português ou sul-americano como uma alternativa para a disputa do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei indicar que 5 técnicos portugueses que estão livres no mercado cabem, teoricamente, dentro daquele orçamento previsto para a diretoria Esmeraldina e pode ser um dos achados do Arlen Menezes nessa sua viagem à capital portuguesa. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Antes de começar também, eu quero deixar claro que não existe nenhum tipo de negociação oficial, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, com nenhum desses treinadores. É porque, para a gente contextualizar da seguinte forma, o Goiás não fechou com o Dorival Júnior e já vinha namorando essa ideia de ter um técnico estrangeiro para a próxima temporada, já que as opções disponíveis dentro do mercado brasileiro eram muito limitadas e até mesmo seria mais barato ou trazer um técnico aqui da América do Sul, por exemplo, um treinador argentino, colombiano, uruguaio e por aí vai, assim como já vemos vários aqui dentro do futebol brasileiro, ou talvez uma alternativa também muito viável para as equipes brasileiras, um técnico português. Dessa forma, o Arly Menezes ainda na semana passada viajou a Portugal para consultar também alguns dos seus amigos e empresários do ramo esportivo, poderia ter algumas reuniões com técnicos portugueses e já voltar para a Goiânia com o nome firmado para dirigir o time esmeraldino. Ainda não temos certeza se vai fechar já logo de cara, mas acredito que essa negociação deve sim levar um tempo, até mesmo porque o Goiás não deve fazer as coisas muito afobado. O primeiro nome da nossa lista de hoje que eu irei indicar para o Goiás é o experiente técnico Pedro Emanuel, que é um técnico assim, só parece velho na idade de jogador, porque ele tem 46 anos de idade e uma vasta experiência como treinador de futebol. Sua última equipe foi o Alnars, lá da Arábia Saudita, onde ele só ficou 38 dias, foi demitido ainda lá no dia 10 de novembro de 2021, apenas 5 jogos, com 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O treinador que começou sua carreira lá nas categorias de base do Porto, ainda na temporada de 2010, passou também pelo Académica e o Arouca de Portugal. Teve uma grande experiência tanto no Arouca, onde ele treinou por 75 jogos, além disso no Apoel Limassol, equipe lá do Chipre, onde também ele dirigiu por 60 partidas. Passou também pelo Estoril, alguns clubes da Ásia, como por exemplo o Al-Ain, que foi sua última equipe antes do Alnars, no Al-Ain também, lá do Emirados Árabes. Ele comandou a equipe em 543 dias, ou seja, teve um trabalho de quase dois anos. O técnico que também já teve experiência no futebol europeu, treinou o Almeria, ainda lá na temporada de 2019, quando ficou na frente da equipe com 14 jogos. Se eu não me engano, o Almeria nessa situação estava na 2ª Divisão Espanhola, com 6 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Ela sim, um técnico caro, tá bom? Não vai achar o Goiás que vai querer pagar 100 mil reais para o Pedro Emanuel, mas eu acho que vale sim um investimento um pouco mais pesado na contratação do treinador. É muito jovem, tem uma característica de jogo também interessante, está disponível no mercado, né? Quero saber sua opinião, se você conhece ele e se seria uma boa opção disponível no mercado para dirigir o maior centro. Grande parte também dos técnicos que eu irei trazer no vídeo de hoje, ou são muito desconhecidos, porque eles trabalharam mais tanto no Oriente Médio ou propriamente lá em Portugal, mas são técnicos que já apresentaram bons trabalhos, trabalhos constantes e também são jovens, tem uma ideia de jogo assim diferente daquela galera com 70, 75 anos, aí eu já não gostaria muito de ver aqui no time Esmeraldino. Mais uma indicação é o José Moraes, técnico português de 56 anos de idade, que por último estava no Al-Rilau, onde passou por lá também em apenas 5 jogos. Essas equipes lá da Arábia Saudita gostam de demitir um técnico precocemente. Foram apenas 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. Ele que foi despedido ainda lá no dia 30 de junho de 2021, também seria uma negociação bem mais complicada. Ele que começou sua carreira nas categorias de base de vários clubes, como treinador, por exemplo, passou pelo Real Madrid, a Inter de Milão, o Chelsea, onde foi um técnico interino lá na temporada de 2014. Passou por algumas equipes também da Arábia Saudita, como foi o técnico principal pela primeira vez. Ainda na temporada de 2015, treinou também o Antaly Aspor, lá em 2016 da Turquia, onde passou em 25 jogos com 8 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Também treinou o Atenas da Grécia, uma das equipes mais tradicionais, o AEK Atenas. Também o FC Burnley, da terceira divisão da Inglaterra, lá na temporada de 2018. E a gente já assumiu o Al Hilal em 2021. Sua última equipe havia sido o Jeon Buki Hyundai, onde ele ficou de 2019 até o final de 2020. Se eu não me engano também, ele foi campeão lá da Ásia, porque essa equipe aí da Hyundai estava no último Mundial. Então é um técnico já com alguma experiência dentro do futebol asiático, principalmente. Em Portugal ele nunca teve nenhum trabalho por lá. Acho que é um técnico também caro, mas está disponível. Já mostrou aí alguns trabalhos interessantes. Não teve muito tempo no Al Hilal, mas essa é uma das maiores equipes lá do Oriente Médio. Acho que é um técnico para o Goiás ficar de olho. E dando sequência aqui na nossa lista, irei indicar aqui mais um técnico português. Assim como seguindo as nossas características, um pouco mais jovem. Esse com 49 anos de idade, que é o Miguel Cardoso. Sua última equipe, inclusive, foi o Rio Ave lá de Portugal, onde ele ficou aí do dia 29 de janeiro de 2021 até dia 27 de maio do mesmo ano. Com apenas 20 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Além disso, ele já tinha treinado aí também o AEK Atenas, lá da Grécia, onde ele passou por apenas 4 jogos. Também foi técnico do Celta de Vigo, uma das principais equipes da primeira divisão espanhola. Ainda na temporada de 2018-2019, foram 15 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Também passou aí pelo Shakhtar Donetsk, como um técnico interino. O Rio Ave de Portugal e o Nantes da França, onde também comandou a equipe por 8 partidas. É um técnico muito jovem e que já tem experiência em grandes clubes de diversos países lá do futebol europeu. Como, por exemplo, o Rio Ave, em Portugal, o Celta de Vigo, na Espanha, o Nantes. Mesmo não tendo trabalhos muito longos, eu acho que vale sim uma aposta para início de temporada, enfim, dar mais tempo para o Miguel Cardoso, poderia fazer um bom trabalho no time esmeraldino. Quero saber sua opinião a respeito de um técnico mais jovem, que não tenha um trabalho lá tão consolidado ainda. Se valeria a pena mais pelo seu currículo, suas passagens por grandes clubes e por aí vai. E mais um nome também, o nosso quarto nome do vídeo de hoje é o também jovem João Henriquez, 49 anos de idade, português. Vou deixar a fotinha aqui em cima para vocês. O seu último trabalho foi ainda nessa temporada de 2021 pelo Moreirense de Portugal. Estou até bastante olhando muito o celular hoje, porque eu não conheço muito sobre os treinadores. Então eu preciso ficar aqui consultando a todo tempo para não falar bobeira. Ele também é o técnico João Henriquez. Além do Moreirense, ele treinou vitória de Guimarães ainda na temporada de 2020. Fez aí 25 jogos com 10 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Foi técnico interino do Leixões e também do Passos de Ferreira, quando começou sua carreira profissional ainda lá na temporada de 2017. Além disso, ele tem uma passagem boa pelo Santa Clara, equipe que se eu não me engano, nessa época ele conseguiu o acesso da 2ª Divisão Portuguesa em 2019 para a 1ª Divisão de Portugal. Foram 78 partidas no total, quase duas temporadas completas à frente do Santa Clara. O João Henriquez é um técnico que já tem uma experiência maior dentro do futebol português. Há alguns bons trabalhos também, diferentemente como os outros da nossa lista. Nunca treinou nenhuma equipe da Ásia, por exemplo, ou do futebol europeu tirano, o seu país de nascimento. Acho que é um técnico também interessante que está livre no mercado. Tem 49 anos de idade e até esse momento não acertou com nenhuma nova equipe. Para encerrar o vídeo de hoje, de cogitações, de indicações de técnicos portugueses para assumir o time esmeraldino, irei finalizar o vídeo com o João Pedro Souza, treinador de 50 anos de idade, que está também livre no mercado após um trabalho rápido no Boa Vista da 1ª Divisão Portuguesa. Por lá, nesta última temporada europeia, ele só teve a oportunidade de treinar a equipe em 16 jogos com 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, somando um trabalho de 152 dias, foi contratado ainda no mês de julho, no meio da temporada e dispensado agora no dia 30 de novembro de 2021. Ele tem uma carreira interessante como treinador interino, se assim podemos dizer. Ele era um cara que trabalhava na comissão técnica de diversas equipes tradicionais do futebol europeu, como por exemplo o Everton, onde ele ficou lá de 2018 até a temporada de 2019, o Everton da Inglaterra, assim como o Atford também da Premier League e o Hull City ainda lá na temporada de 2017. Foi técnico e das categorias de base também do Braga e também foi um técnico interino tanto no Sporting de Portugal e o Olympiacos da Grécia. Como profissional, mesmo assim podemos dizer, como técnico principal da equipe, melhor dizendo, ele treinou o Famalicão lá na temporada de 2019, ficou praticamente dois anos à frente da equipe, com um bom trabalho consistente e teve aí o seu encerramento do seu último trabalho no Boa Vista de Portugal. E encerrando aqui também a nossa lista de hoje, quero saber sua opinião a respeito de cada um desses nomes, que são poucos conhecidos aqui no futebol brasileiro, ninguém tem a obrigação de conhecer tantos técnicos assim, mas lá em Portugal são uns nomes especulados também, vira e mexe quando um outro time perde seu treinador, como por exemplo o Braga, o próprio Boa Vista, outras equipes menores também, tirando o Gigantescos, o Sporting, o Benfica e o Porto, direto são técnicos cogitados para voltarem aos seus países. Quero saber sua opinião também a respeito dessa história de técnico estrangeiro, se você acha que é uma boa para o time esmeraldino, vendo aí que já não tem tantas opções disponíveis dentro do nosso país. Quero saber sua opinião, qual o melhor técnico para assumir o Verdão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu galera!